Eu fraguei, dog, mas se você quiser contar pra noizinho, já conta, já cheguei contando Manda um salve pro Elilton, te apresentei pra Elie, agora ele te assiste mais que eu, kkkk O Eliton Vou dar um beijo pra ele, viu Harry Obrigado pelos dois meses aí também, viu fião Pô, agora do nada, galera, tocar um Cherry Brown só pra nós mudar a vibe Nossa, é o Takeshi de Ione, perdemos Bibli-Tamp Não sei se eu tava preparado pra isso, é Olha lá, eu quitou já Não, tá fazendo tocar live com a internet ruim Valeu, mano, pum cheiroso o nome da fera Obrigado pelo resub, viu fião Mano, olha eles ali, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, Cartus Acredita que acontece, mano Um belo sonho, velho, então despertar a minha vontade Ah, mano, brincadeira é essa, mano Que brincadeira é essa, galera? Ouvindo o sonho, olhando o mapa Mano, eu tô sem chat, eu não sei se a live voltou, velho Mas eu vou, eu vou Acho que eu vou agir como se tivesse voltado O meu chat tá só conectando Mano, alguém manda uns Bitsigler só pra ver se voltou Falando, ah, Marquinhos, voltou Tá morto os dois, velho Pô, se eu pegar esse nível dois, hein Mano, que agonia, eu não sei se voltou ou não, mano Pera aí Ah, tá sem som Vê se agora foi Vê se agora voltou Hum, quase Ô, que merda, hein, velho Eu falei pra vocês ainda, essa internet tava pior do que a outra, velho Mas ela só caiu mesmo, do nada E agora voltou Mano, não sei o que fazer com essas internets aqui do Goiás, viu, velho Literalmente, hein Só não, só não sei, velho Agora voltamos, né Você vai vir para o nosso B mesmo, corno Vem pra São Paulo É o jeito, bota fé Pra que essa é a solução plausível aí mesmo Vou ficar, hein, mano Hoje tem chip, hoje tem chip Encontrei Eu vim do sonho olhando o mar Foi quando o time Vai ter que flashar, viu Vai ter que flashar Ou morre mesmo, viu Vai morrer pra Morganinha do tio aí, ó Ah, isso foi bom Pegamos aqui o Zenovego ainda O cara pegou a wave É o server? Não A live caiu, pô Né Foi a minha internet Boa tarde, Kenzie Minha namorada terminou comigo ontem Estou muito desanimado Poderia contar alguma piada Para me fazer dar alguma risada Estou muito desanimado Zed Zed Você tá ligado os mergulhadores, Zed? Tá ligado os mergulhadores? Zed, por que que os mergulhadores só caem pra trás? Tá ligado quando eles vão dar um pulo lá no fundo do oceano? Por que que eles só caem pra trás? Você sabe responder essa? É uma pergunta, né? Tipo, ele põe lá o cilindro e tal Aí ele, puf, cai pra trás Por quê? Tá ligado? Você fraga essa? É um negócio que pouca gente fraga Por quê? É que se ele cair pra frente Ele cai dentro do barco Aí ele tem que cair pra trás mesmo Meu Deus, foi horrível Mas obrigado Que vale a intenção, né? Arrumei no emprego 10 HRS por dia Ser 15 minutos Pra tomar café Mas PLMNS Tô trabalhando Vou comprar todas as roupas Da sua coleção Olha a Micaele, galera Tá trampando agora, né, dog? Obrigado pelo ressampe com nós, viu? E, mano, você falou que é 10 horas de trampe Com 15 minutos de café? Rapaz, pegadinha Mas boa sorte E valeu pelo ressampe, né? Acho que ela exagerou, né? Só Peraí, deixa eu sair daqui Vou dar base não Vou ficar Doideira, hein? É de mim isso aqui? Cara, esse cara Ele é folgado, hein, vai Esse veículo Isso aí, cartão Tá morto Vai pra cima Sextou, paizão Quarta-feira Completei 20 anos Lança Brabinha Ai Menos um ano de vida Parabéns Aniversário Pro senhor E uma Beleza? Obrigado pelo ressampe Viu, pit dog? Putz, essa nota é um shield, velho Tá folgado, hein, Zery? Então toma esse bind Ixi Deixa eu ir quieto Mano, a Zery Ela fica dando out Out Space Sei lá como é que é, velho Ela não consegue bater nele Ele fica só dando esses tirinhos de De chumbinho De nós Olha lá, olha lá Fica só no chumbinho ele Oi Marquim Fiz um estágio na TV Cultura 6 horas 640 de salário 15 minutos de almoço Que eu passava na pracinha Almoçando um bexão gigante Com a mina da biblioteca Pra tancar o resto do dia Muito bom ter 18 anos Então faz tempo isso aí, né? Valeu pelos bexão É, fi Deu tempo passar rápido, né, mano? Quando não é for ver Passou, né? Mano, o que eu faço aqui agora, velho De item? Será que é a Shurelia? Acho que eu vou fazer a Shurelia Nem sei se é a Shurelia Hum, tem algum main Morgan aí? E valeu, mestias Obrigado pelo sub, viu, menino? Acho que eu vou fazer a Shurelia mesmo, mano Porque o time dos caras corre muito Salve, Marquim Não, fazer dano, né? Liandre Um salve para a minha amada O nome dela é Júlia Ela tá te assistindo Agora beijo seu lindo S2 Mano, um salve pra Júlia É isso? Ou é Júlia? É Júlia, né? Valeu pela presença E zerão cinco meses Obrigado, fi Não Fazer Geli não, velho Meu boneco já estuna, pô A Zeri é a Script, Marquim? Sério, mano? Será que é mesmo? Eu não acertei nada nele até agora, né? Pô, eu vi uns caras reclamando de Zeri Script mesmo aí hoje na live Será que era o nick desse maninho, mano? Ai, 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 danado Pô, que doideira, hein, Mikael? Mano, essa Zeri era a Script mesmo, galera Olha isso Olha o passinho dele Obrigado pelo Donato, viu, dog? Fodeu, se eu ficar perto ele morre Putz, o cara é a Script Mandar um Putz aqui E o cara é a Script pro cara Morremos, mano? Como é que é essa brincadeira? Cadê ele, mano? Caralho, será que o Script dele sabe que eu tenho um Flash E aí ele só sai correndo, mano? Otário Desvite-se aí, ô Script fedido Vai, bobo Achando que é imortal por estar de Script Vamos logo, Leleu Puxa logo, mano Já tá puxando Puxa, Leleu Pega a barricada aí, doidão Valeu, Shotgun Obrigado pelos três meses, viu, meu nido? Pincar ali, dog Pincar ali Vai ter Flash X-Tech Boa, Leleu Boa, garoto Pô, tô valendo trazer esse Gold, hein, mano Eu não posso morrer, não, véi Aqui é a seriedade no processo Valeu, Yaut já, mano Obrigado pelo sub, viu, meu nido? I don't Don't Mano, coitado do Karts, mano Jogando contra o Script Não vai acertar nenhuma bolinha, véi Por que os caras não inverteu, hein, mano? O Trandon podia estar mid, véi Vai jogar contra a Sion Other Sight Olha isso, mano Ninguém consegue acertar nada na Zery, mano Nada, nada, nada Simplesmente bizarro Deus tá vendo, viu, Zery? Mandar pra ele aqui Que Deus tá vendo Dá pra matar esse cara aqui, véi Ai, errei Não acertou Estágio é onde eu faço Seis horas por dia Não trabalho sábado nem domingo Mil e quinhentos liquido na minha conta Gostosinho no azeite João mandou a braba aí O seu lá é personal, né, João, ou não? Ou tô confundindo? Dizia desse W aí, bobão Valeu, Daduxa Obrigado, você também, mano Valeu pelo ressub com nós, viu? Hum, morreu Cuidado que esse cara é embaçado, véi Qual o melhor jungle pra subir de Elos? Seja o Any Gragas Fiddle Merda, véi Atrasado o bagulho Vai morrer e vai pingar muito em mim esse cara, véi Vai pingar muito em mim Muito, muito, muito Vai muito, 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 muito mesmo Ele vai, ó lá Toma ping desse cara Vou pingar nele também, véi Toma esse ping aí Vai, bobo Peraí, mais um aqui No seu Só mais um Toma Olha lá Jogou mal, pois é Não showdei ele, né Daria pra dar o roaming, né, mano? Vou voltar pro bot mesmo Tá real? Deixa eu ir lá Valeu, viu? Obrigado, Nanduni Valeu pelos três meses de sub com nós, tá? Valeu Chama o random Ok, pessoal Vamos ver se eu acerta um Ai, difícil, né, mano? Corre demais Errei o cara parado Dragãozinho Toma esse aí Mano, não dá pra acertar o cara, véi Que agonia, véi Sério Só não dá pra acertar ele, véi Vou parar de mirar a Zeri, véi É isso, tá ligado? Mira outros caras, mano Desvia disso aqui Toma Nice, véi Três kills pra Caitlyn Agora ela voltou a ficar giga, véi Muito bom, véi O fato é que a Zeri lá não conseguiu matar, né? Aí tá a Dibas Pô, coitado do Trandon, mano O cara tá tendo que enfrentar um Kennen, mano A matchup é muito desleal pra ele, creio eu Deixar mais uma, hein? Ah, uê Uê Bobase Gostosinho Tem Aralto pra fazer Putz, o Dragão foi deles, hein, mano? Complicado, véi Se tivesse pegado era lindo Essa combo de vocês não tá meio estranha? Tá, mano Mas funciona um pouco junto aqui, né? Tipo, o Ione é bom de qualquer forma Acho que é o Trandon que tá dando a sensação estranha, mano É que o Trandon achou que ia tá contra o Sion, né, véi Valeu, Ione, véi Vou pegar esse aqui o mais rápido possível Mandato não é melhor, mano? O chat que falou pra fazer, ele ainda eu tô fazendo Só seguir os meninos Aqui eu fui, hein? Não dá pra acertar esse cara, véi Que raiva, mano Aí, morreu assim na insistência, né? Talvez tenha um Viego vindo aqui Não, ele tá top, né? Matou ali Hum, se tivesse pegado, véi Alô? Uh! Mano, ele morre, não? Obrigado E o Cardos também, né? O Cardos tomou o Bind da Morgana, coitado Gostei Nice, mano Aqui tamo muito bem na partida, galera Muito bem agora, mano E a torre do mid ainda caiu, né? Delícia, véi O Takeshi só tá precisando de um pouquinho de XP Que aí ele fica bom no jogo também Ó o Takas, ó o Takas, ó o Takas Nice, galera Muito bom, véi Até que o ADC tá fazendo a boa Não, agora o Leleu tá jogando muito, mano Se o Leleu tiver Gumi na base, acabou, mano E é capaz dele ter ainda Deixa eu vou me shieldar antes de pegar o portal aí Vamos ver Ó, tirando um ar de bonitinho Pro próximo objetivo, hein Ó o controle de visão pro Drake, mano Tô deixando aqui, ó Olha isso Guardizinho aqui Ali Aqui Redondinho, mano Ainda faz o aronguejo Olha esse suporte Minha, véi Ó, piquei off no Nautilus aqui, mano Joga na minha visão Ó Quase Puts, vai dar muito ruim isso aqui, véi Não era pro card instalar lá com Takas, não, mano Mas é muito ruim mesmo isso aqui, véi Holy Jesus Christ Um El Aqui foi um El Pô, mano Ainda vai entregar de bandeja assim o terceiro Drake Olha esse Kenen, mano Caralho, esse cara é bom, hein, mano Nossa, o Kenen mandou demais E aí, Lunix Marquei pro Elite Tá perfeita Valeu, mano Hoje nós tá um pouquinho do Do rock, né Tá lá como ele veio Pô, que merda, hein, mano Eu fiz todo o controle de visão no drag ali Mas foi inútil O bagulho nem Nem deu pra fazer nada, né A não ser que nós tenta chegar agora, mano Olha o cartão Acreditando Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Será que mata, mano Nossa, o Takas foi Beleza Aqui é Baro, hein, mano Baro, 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 Baro Sem chase, sem chase Pô, isso foi muito bom, véi Só que o foda é que os caras tá perto da alma, né Nós tem que pegar muita vantagem com esse Baro, véi A gente pode ter dois tudo Tentar pegar o Inib ainda Só faz essa bomba aí Fala, Marquinhos Mais um mês E nós, povo Valeu, viu, Edu Obrigado pelos 13 meses de sub Viu, meu lindo Eita, porra Que isso Tem um Beleza Ganhamos uma skill ainda de graça Tem que sair por causa do Kenney Meu Deus, o Kenney vai vir pro taço, mano Dá B logo, Piu Nossa Senhora Eu fui embora, véi Ui Bom dia, gente Eu estou querendo Uma coisa Mas estou com vergonha de pedir Ixi O quê? Mandar um quê, né Mandando com esse emojizinho aí ainda Valeu, Selokito Obrigado pelo sub, viu Olha lá Vou precisar de zonas Na próxima luta O que será, hein Sub Nossa, e aí, galera Alguém faz a boa, será? Pra KC Mano, vou base rapidão Espero que o meu time não Não me leve a mal, mano Mas é só pra fechar as zonas logo Agora eu tô pica Bora Sayori Lu Tama Valeu, Niaco Obrigado pelo sub com a gente Viu, meu lindo Witch Spinks Obrigado pelo sub também, papai Vamos usar esse Baron aqui agora Bonitinho Será que podemos? Mano, sinal de desbobão Nossa, não vai tomar o E do Sion Calma aí, cartão Dizendo bem, Ignite Aí, otário Ah Ai, Sikei Valeu dela Obrigado pelos 38 meses Meu lindo Mano, a Zeri Eu acho que ela roubou Eu não sei se ela rouba shield Do escudo negro E ela ganha shield normal, mano Ou foi o arco escudo Cura Sei lá o que foi Nossa, o Takas morreu, né, mano Conhece o Miro Valeu, viu, Wax Obrigado pelos dois meses de sub Você falou Conhece o Miro Que Miro? Hum Tem graça aí, né, Dog? Tá com o Xerit que tem graça aí, ó Mas qual Miro? Miro no seu cu e atiro? Safado Rafael Lira Obrigado pelos 6 meses, Sion Bandido, né? Nossa Senhora Olha a merda Nossa, meu Bind Desvia disso aqui Tem um Viego ali, hein, mano Valeu, Cassie Ela recebeu um sub de presente do One Socks, né? Obrigado, viu, Wande Aí, ó Chegou mandando aquele emojizinho lá, galera E ganhou o sub, tá vendo? Tem que saber pedir, né, mano? Eu pego, hein, mano Se pá Ah Ah Ele parou pra dar o Tataque Foda Mano, o que que o meu time tá arrumando, Vian? Right It's Round And Round Oxi Isso aqui foi meio estranho, não? Tatiana Berto, mano Obrigado pelo sub, viu, Tati? Pô, mano Infelizmente os caras pegam a alma nessa brincadeira, hein, mano O Kenny tá lá fazendo, hein, mano Alguém consegue chegar? Pô, o Trundle tá magrinho O Takas tá magrinho também, né, mano Tá com cinco participações o Trundle, mano Tá com as nove, né Tá atento Ó, o cara não fez O cara não fez Corre lá, corre lá, corre lá Ó Corre, corre, corre Meu Deus A Caitlyn foi pro outro lado, mano Mano, cadê a Caitlyn? Peraí, velho Confia que nós conseguimos tirar uma desses caras aqui, velho E eu nem comprei item Só saí da base Peraí Um oi pra Marilene aí, dog Ó a Marilene Mano, só starta isso, não? Meu Deus Olha onde o Cardo está, velho Ó o Bight que eu acertei, hein Olha eu jogando, mano Que se foda, velho Morgana carry Ganhou tempo aqui com os Onias Agora eles ganham a luta, acredito eu Acredito eu que eles ganham a luta, mano Meu Deus Ganhou foi pica, mano O Cardo não aperta R, não? Meu Deus O Trandou sozinho, mano Possa, o Cardo Zuta Acho que o Trandou fazia uma historinha, mano Pra que vai perder essa luta, hein, mano? Baidei o Nautilus aqui O T, o Kennen e o Viego Aí eles morreram Aí acabou a luta Alguém jogou muito mal, mano Coitado, não faz nada, mano Vamos o Baron lá, né, mano? O fato é que o cara se matou agora Vou fazer abraço do doidão, mano Meteu a Morgana dando mesmo Takas tá muito fraco também, né, mano? Tá precisando de item, guerreiro Ai, mano A Caitlyn sempre tá fazendo coisa errada, mano Pra que que esse cara quer farmar galinha, mano? Nossa, Takas Cuidado, filho Ó, acertei ali Ai, que flash é esse? Ai, que ult é essa, Takas? Ai Ai, meu time tá passando mal, mano Os meninos Que que o Trandou vai fazer nessa situação aqui? Meu Deus, velho Kiribaby, né, mano? Obrigado pelo Prime aí, velho Mano, e agora, galera? Que que nós faz? GG você Só isso Para Muita vantagem pra um porco igual tu Meu Deus Meu Deus, velho Vou dar uma ativada Pedir pros caras jogarem um League adulto, mano Ó, aqui ele precisa fechar a penetração Se ele fechar, fica pica O Takas precisa fechar um arco escudo E esse Trandoul precisa ser útil na side, mano Chamando atenção, ó Fica perma side aí, Trandou E nós joga slow mid Vou dar essa calma pros caras Bora Marquinha é muito good guy Sou nada Eu não, viu, dog? Ai, você confundiu Aí Eu dou muito dano Só para de matar E se matar, né? O Cardos falou Vambora Marcos tá aceitando um Prime Primo? Cosmos, fica à vontade, filhão Para renovar com nós, velho Esse é o melhor momento aí Ai, merda Acho que eu trolei aqui, hein, tropa Alguém morre? Pelo menos isso? Não? Será que o R do Cardos mata dois, mano? Se o R do Cardos matar dois Vai matar um? Pô, mano Se nós não se matem, mano Olha o Trandou levando lá, mano Fazendo o bagulho de ficar perma side Agora ele tinha que voltar, né? E Cosmos, obrigado pelos sete meses E o pitch? Tá bom, Trandão Volta, fio Aí, ó Boa Essa Zery tá pura Não, não Ele é script, pô Dei do early game A gente tá sofrendo com esse cara aqui Dá dois inimigos, mano Valeu, viu Felipe Cortez Obrigado pelos 14 meses, senão Mano Não, não Não é GG ainda, hein, mano Até que tá suave pra nós, mano Torcei pro Takas Consegui fechar o item dele logo, mano Então, fodeu Peraí Relay mesmo? Não Acho que eu vou fazer O abraço, pô Olha lá Abração aqui vai ficar mó pica É que o time dos cara tem muita vida, saca? Yeah Vai ter bafinho daqui a pouco, hein, véi Feels bad Ai, mano Falta muito pouco pro meu itemzão, véi Califórnia Nice Tirou o ult do cara Tá bom já Mano Mano, nós clean a wave muito suave Esses caras só ganham de battle, mano Ou eles esperam o bafinho, né Consegui fechar o itemzinho Que vai ajudar a limpar melhor ainda Por incrível que pareça Eu tô forte, hein, mano Vambora Olha o bot lá Tropa Eles vão lá pro bafinho agora, mano Merda Trolei esse bar Porra Não consegue sair da base, né, mano Ai 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 Não 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 posso morrer, não Vem na hora do bafinho Olha isso Acabou até pra eu limpar a wave, mano Com essa build aqui Só que agora eu não consigo ter o ward pra wardar o bafinho, mano Feels bad, viu Nossa Nossa, o cara tá brincando de matar meus players Nossa Ah, o jogo vai acabar desse jeito, mano Olha o jeito que o jogo vai acabar Meu Vai acabar assim, mano Com esse cara maquinado, mano Olha Imagina o Trandon ganha lá Que dia, né, véi Pô, mano Quase, hein, véi Deu pra sonhar um pouquinho, mano Um pouquinho Deu pra nós sonhar, véi E dava pra ganhar isso aqui, viu, mano Olha aí Que doideira, hein Honrar um leleu aqui mesmo Reporta zero Ele tem que reportar, né, mano Mas Dificilmente esse cara toma ban Esse que é triste, véi Mandar um script aqui Deixa eu ver o dano Caralho, o Cardo se bateu muito, viu, véi O hack tem anti-ban Pô, aí é foda, hein